Quem tá chegando agora aqui, pode tudo. É o único tetra, o único penta, o único campeão do centenário, o único 32 vezes campeão e o único que vai ser 33 vezes campeão do festival. Foi bumbá garantido! O bravo do vaqueiro vem pangendo o meu boi, o toque do negante vem saudar a lua cheia que ilumina o corral. O bravo do vaqueiro vem pangendo o meu boi, o toque do negante vem saudar a lua cheia que ilumina o corral. Garantido faz feliz meu coração, os meus olhos pra que deixe emoção. Garantido meu encanto, meu brinquedo, minha vida, minha eterna paixão. Cadê? Ele é o cara! O bravo do vaqueiro vem pangendo o meu boi, o toque do negante vem saudar a lua cheia que ilumina o corral. Vem cá, meu boi, meu campeão, vem balançando, serenando o meu chão. Meu grande amor, minha paixão, do teu encanto vem a minha inspiração. E tem dez! Boi, bumbá garantido! Boi, bumbá, revolução! O melhor boi do mundo! O bravo do vaqueiro vem pangendo o meu boi, o toque do negante vem saudar a lua cheia que ilumina o corral. O bravo do vaqueiro vem pangendo o meu boi, o toque do negante vem saudar a lua cheia que ilumina o corral. Ele é do povo, garantido! Nasceu do povo, ser eternizará do povo! Do povo! Garantido o meu encanto, o meu brinquedo, minha vida, minha perna paixão. Cantei pra ele! Tinha a rodovia, meu boi, eternamente vou te amar. Esse é verde de novo, garantido é arte e emoção. Sedução, em vermelho e branco não existe solidão. Quero ver você evoluindo e conquistando o meu coração. Vem cá, meu boi, meu campeão! Vem balançando, serenando no meu chão. Meu grande amor, minha paixão! Do teu encanto vem a minha inspiração. Vem cá, meu boi, meu campeão! Vem balançando, serenando no meu chão. Meu grande amor, minha paixão! Do teu encanto vem a minha inspiração. Esse é o astro maior! É o maior campeão da história do festival! Ele verdadeiramente é o dono de tudo! Esse sim! E o boi garantido! Junto com o Danilo do Pissanã, tripa oficial! Denison Pissanã, seu filho! Arnaldo Barbosa! Fazem uma homenagem muito justa a esse cara aqui, ó! Sandro Santana, que muito contribuiu com os espetáculos do boi garantido, como artista, do nosso galpão, das tribos, da vaqueirada e também do nosso boi garantido lá com o Pissanã. Ele partiu também vítima da Covid! E queremos uma salva de palmas em nome do banho garantido! A ele e a todos que partiram pra ficar! Viva! Sandro Santana! Muito obrigado! Muito obrigado!